Flávio, qual é o objetivo dessa manifestação aqui hoje? Olha, essa manifestação hoje, nós estamos fazendo pedindo mais circunstâncias, né? Esse aqui é um trajeto onde mais acontece acidente. Nós queremos conscientização não só dos motoristas, mas sim das autoridades competentes pelas rodovias, né? Não só por a BR-471, mas sim por todas as rodovias e por todas as ruas e cidades de Santa Cruz, né? Aqui quem anda a pé é o principal alvo, assim, digamos, os motoristas. Como é que vocês veem esse atropelamento, então, do último sábado motivou esse movimento? Exatamente. Quando meu cunhado foi atravessar ali na faixa de segurança, né? Ele foi colidido pela moto e logo após foi pegado por um carro, né? Onde o carro fugiu, né? Então, nós queremos mais segurança, né? Nós gostaríamos de saber das autoridades competentes, né? Qual a melhor maneira de fazer para evitar os acidentes nesse trajeto da BR-471. E para vocês, qual seria a melhor alternativa? Uma passarela. E para vocês, qual será a melhor alternativa? Ah, isso aí está eu такого de Broadway, né? Eu vou zGenial da BR-682. Vou soltar. Boa! 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 Obrigado.